mudar de vida tá ligado hoje poder tá aqui chegar na posição que eu cheguei hoje e poder por falar que eu ajudo minha mãe dos meus irmãos tá ligado de um salário para cada um todo mês aí independente de colocar um preciso falar mas eles mensalmente até o morrer não passam dificuldade não vai nunca é isso tá ligado é nunca mais eu tô te falando aqui nunca mais tá entendendo eu tô falando pra você para o resto da vida não é um negócio que é passageiro porque independente de fazer live ou não tem como não só que eu fico feliz é então isso é muito legal ouvir eu fico feliz você pode ver eu abro o sorrisão feliz legal de ouvir porque tipo assim eu planejei minha vida para viver com a renda tá entendendo o meu a como eu trabalhei a minha carreira o dinheiro trabalha pra mim isso eu trabalhei a minha vida por exemplo tem uma situação engraçada uma vez eu vazei assim vazei no no numa live eu vazei 2 milhões de reais que eu tinha no bem que lá eu vi um monte de gente tipo assim me rei te ano sabia tipo assim falando porra esse cara é muito burro ele podia estar investindo então isso aqui o cara montando um plano para mim gigantesco que eu fiquei olhando assim ficar esse cara não sabe nem o que tá falando tá ligado minha vida é toda planejada porra não eu tô vendo dois milhões cara quem vai zoar um cara que tem dois mil não mas é o que o que a galera quis dizer tipo assim como é que ele deixa dois milhões parado na conta corrente irmão se tem dois milhões na conta corrente é cara é para tipo assim é porque tipo quer ver eu comprei meu carro por exemplo porque que tem dois milhões ali é mundial é muito dinheiro porra mas é a vida que a gente leva às vezes é bom deixar ali dá uma merda a gente resolve tá porque eu aplico para 15 20 anos como eu vou tirar o dinheiro da aplicação então que é um dia de emergência que às vezes porra é necessário tempo comprar meu carro por exemplo eu tava com cara eu que lá que você pegou eu comprei uma pós panameira filha da puta top top ver com ela hoje lá em baixo a bonitinho que cor que é pretona roda preta roda preta a pinça verde para a satisfação maneira aí eu fui comprar o carro o cara anunciou o carro era tipo 8 da manhã eu tinha acabado minha live mais 7 eu vi o anúncio dele eu fico vendo anime aí do lado eu vou procurar um carro achei o anúncio acabou de anunciar do jeito que eu queria o carro tá ligado porque eu sempre o meu sonho quando eu comprei o meu primeiro carro foi um celta aí o meu celtinha tinha um aro 15 e eu tirava a onda irmão era top para cacete eu tinha prata e não ele era branco sabe eu tirava onda porque ninguém tinha carro meus amigos ninguém tinha carro tá ligado e ou pô eu consegui comprar um carro ali parcelado mas eu tinha um carro e era maneiro para cacete eu tinha minha liberdade como foi como foi como você trabalha com 14 então com meus 18 já dá para comprar o carrinho que já vinha juntando um dinheirinho aí porra mané eu comprei esse eu falei assim cara que o próximo carro tem que ser automático tem que ser automático fiquei nessa brisa e aí chegou o próximo carro manual porque não dá o dinheiro pôr comprou um voyage 2010 2010 não puderam redondinho redondinho já era mas eu comecei a trabalhar de motorista com esse carro que foi quando eu fui mandado embora da empresa conheci meu amigo do tibia que é o jp que através do tibia ele me botou para trabalhar no bom negócio do bom negócio a gente fez um dinheiro da hora tá ligado desse dinheiro consigo para meu carro para poder trabalhar e rodar no aplicativo não não tinha aplicativo né para rodar como que o outro amigo bruno que eu já falei também o nome dele ele me botou para trabalhar junto com ele na barra de juca nos condomínios atendendo os clientes que ele não conseguia eu era o o suporte dele tá ele tinha todas as corridas para ele se alguma aparecesse nesse tempo só corre eu ia e para mim tava no top que ficava estudando enquanto ficava esperando ele mandar alguma coisinha para mim tá ligado e aí o esqueci para falar de ou amnésia é que você ficou tão feliz com a panameira aí eu fui comprar o a panameira aí não calma aí eu comprei o voyage do voyage eu falei o próximo carro vai ser automático mano o próximo vai ser vai dar não tem como não tem como vendi o voyage por exatamente 16 mil na época e dentro eu já tinha calculado quanto eu precisaria para poder dar lance no consórcio pegar o a carta de crédito que era de 35 mil reais imediatamente de adeo lance peguei e aí eu calculei tudo eu precisaria de 12 mil reais para dar esse lance pegar eu vende o carro por 16 4 sobrou 4 e aí eu calculei tudo perfeito e tal não sei o quê eu fui entrei no consórcio paguei a primeira primeiro mês foi era 500 reais mais ou menos e aí no segundo mês eu dei o lance e aí comecei a gastar o dinheiro tá sem carro sem trabalhar e aí eu peguei nisso porra eu caralho mané como é que eu vou comprar esse que como quando esse carro vai sair para pegar e comecei a pesquisar o carro já comecei a ver tudo e aí eu por dei o lance saiu o meu lance depois de três meses já tava sem dinheiro já ferrado saiu meu lance falou agora você tá com dinheiro o carro que eu comprar o cerato automático e tal na época tava valendo tipo 35 e 500 eu eu tipo assim pensei que daria porque eu tinha um dinheirinho e tal achei que ia dar mas só passou três meses sem trabalhar me quebrou fiquei no final com 33.000 para comprar comprei o manual a 2.000 não tinha quando tinha de onde tirar eu falei ah vou comprar esse aqui mesmo mano comprei o cerato que é cerato mas mas era manual manual só que já que era meu sonho tem um carro automático que mano trabalha com os dias que eu tava mais mais de um bilhão de quilômetros andado tá doido dia inteiro rodando comprei de graça do carro e beleza ótimo me supriu nunca me deu problema trabalhei pra caramba me divertir enfim aí chegou o momento de comprar o meu outro carro aí eu aí já era outro para mano eu quero o automático agora é o automático eu comprei uma evoke na época a nossa favor evoke aí eu dei meu carro de presente para um irmão e comprei evoke para mim tá ligado aí a evoke eu peguei e tipo assim ela já era sonho tá ligado automático carro com teto panorâmico top demais e tal e altinha aí pô aí daqui a pouco pô e aí mano já estamos em condição melhor aqui eu vou comprar com o carro a panameira comprei a porta para mercado agora só que eu comprei ela foi engraçado porque eu comprei ela do cara que ele anunciou de manhã e eu falei com ele tipo ele anunciou oito foi com ele nove e era onze e o meu tava do lado dele cara eu só eu só queria o bagulho eu quero acabou tá ligado marquei contigo você não deu um pouquinho para trás eu já não quero mais desistir eu sou isso é bagulho é papo reto tá ligado se falou que vai vender vai vender fui lá no cara quando eu cheguei lá ele era irmão de um policial civil um delegado da civil um policial eu não sei da cunha quando eu cheguei lá meu parceiro não capaz a pessoa da cana de panameira aí pô quando eu cheguei lá meu parceiro era de frente a delegacia olhe assim eu fui cara o cara marcou em frente a delegacia de polícia que tá duvidando de mim não é com medo para o cara do nada assim fala comigo ele amanhã 99 da manhã 11 da manhã aqui do meu lado que merda essa e eu fui diário já pra santos buscar dava tipo papo de uma hora e cinquenta de morava no arujá moro ainda arujá é longinho em não atendendo daqui cara exato 35 minutos agora de noite já depois de guarulhos não é eu saí de casa cinco horas e cheguei aqui em 40 minutos pô é perto é perto se eu sair daqui de madrugada faça em 15 minutos andando ainda cá de cara a porta panameira faça em 7 pote então tudo bem aí eu comprando carro dentro da delegacia eu entendo ligação com ele me apresentou irmão dele tal blá 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 quando eu fui pagar o carro como é que paga o carro aí volta parte do dinheiro na conta olhei para ele falei irmão no pics tchau tá ligado eu ver para ele pô me manda teu pics aí aí ele como assim você é besta no banco você não tem que fazer nada pô é mais de meia milho bagulho tá ligado eu não manda o pix aí e paguei a o carro do pixar e ali então os os caras na hora que ele foi embora assim esse menino mexe com o jogo do bicho